Não, botei pra gravar, velho, botei pra gravar. Se vier o Ailu Gold, valeu a pena. Nossa, de novo, esse da VP é caro também, velho. Ah, legal! Parabéns, Valve! Tu me dá um holográfico da porra da... Não, não, não. Parabéns, Valve! Parabéns, parabéns. Parabéns! O único holográfico que eu ganho é do evento. Esse da Face é bem bonito, né, mano? Esse da Face numa headline deve ficar insano. Não precisa nem ser holográfico nem nada. Pode ser o simplão. Ele é bonito, ele é meio que... Camuflado, preto e vermelho, mano. Da hora demais. Tu queri o Olo, toma o Olo. Mas, pô, queria o Olo, queria o... É por isso que eu odeio a Valve. Mentira, Gabe, eu te amo. Eu te amo, papai Gabe, hein? Eu te amo. Faz isso comigo não, hein? Papai Gabe... Opa! É disso que eu tô falando. Ok, ok. Vale 96 reais. É disso que eu estou falando, Gabezinho. Agora você pegou a visão, né? Manda mais um desse que eu já te perdoo por tudo que você já fez comigo, Gabe. Mais um desse, mais um desse, vai. Pode ser o mesmo, o Datailu mesmo. O Datailu, o Datailu mesmo. Não precisa nem mudar o time. Pode ser o Datailu, eu aceito. VP, VP. Godicente não. Godicente não, velho. Godicente não. 18. Pô, o Datailu é caro, o Datailu é caro, mano. Copenhagen, só que a gente quer o... O Gold, né? O Gold. Ah. Legal. Legal, 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 Gabe. Legal, Gabe. Legal. Legal, legal, legal. Obrigado. Legal, legal, legal. E beitam... É. O Gold dourado da VP, velho. 178 reais, velho. E já beitou duas vezes esse daqui da VP também, ó. Que vale 70 conto. 70. Últimas três, velho. O que beitou de adesivo dourado essa abertura aqui foi brincadeira, hein? Ah. Mais um dourado passou. Toma seu olo aí, só lá. Beitou mais um dourado. Tá lá, velho. É só fumo. É só fumo, velho. Eu vou abrir mais. Já abri 24. Eu vou vender esse M4 de mil fucking reais, velho. Eu vou abrir tudo nessa cápsula do... Sim. Não, não. Sim. Não é não. É sim. Não faz isso. Eu vou fazer. Eu vou fazer, velho. Sim, sim, sim. Estocolmo. Eu vou. Já abri 24, correto? É nele que nós vai. Me vê mais 46. A gente vai abrir 70 cápsulas dessa... Vamos. 70 no total. No total vão ser 70. Vamos. Eu só quero um Tailu dourado. Só isso. Olha quanto vale o Tailu dourado. 550. Um Tailu dourado já vai praticamente metade do que eu gastei, velho. Vamos. Tailu dourado. Tailu dourado. 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 Aí quer apostar quanto? Vai pagar sabe o quê, velho? Vai pagar Godcent dourado, tá? Não, melhor. Vai pagar PGL Major dourado, velho. 20 reais, saca? Vai ser uma parada assim, velho. O Gavin gosta de brincar, velho. Opa! God. O Tailu holográfico é muito bom também, velho. Pode me dar mais dele se quiser. É. Isso daqui não, né? O holográfico. Tailu. 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 Nossa, passou o dourado. Tailu. Não! Não! Caralho, enquanto eu tô aqui me fudendo, olha o Léo lá no CS Gonete, ó. 2,65 virou 200. Não, é brincadeira isso, hein? CS Gonete, cupom sorte. Esqueça tudo. Depois a gente vai brincar lá no CS Gonete. Eu aqui me fudendo, enquanto um se fode, o outro se dá bem, né? Ele tá precisando de empresário. Opa! God, God, God. Esse aqui é God. 70 reais. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tailu! Fala... Legal! Mano, legal! Porra, mais um Tailu Gold, a gente fica no Profit. Se vier um Tailu Gold aqui nessas próximas caixas aqui, a gente fica no Profit. Até o momento a gente não tá no Profit, né? Porque tá vindo muita coisa, mais ou menos. Legal, 50 reais. 50 reais, ok. Renegades. Porra, o único brilhante vem a desgrama da Renegade, velho. 6 reais. Não. Obrigado. Obrigado, Gabe, hein? Obrigado. Se redimiu. Se redimiu. Ok. 50 reais esse daqui. Ok. Pelo menos pagou 2 brilhantes seguido. Justo. Ok, velho. Ok, ok. Agora eu preciso de um Gold, né? Pra ficar legal mesmo. Um Douradinho. Ah, ainda bem que Beito. Ah, tá. O da Tailu não... Boa. O da Renegade não deve valer porra nenhuma mesmo. O que valer 10 reais é muito, tá? 30, ó. Me surpreendi, tá? Por que que o mundo odeia Renegades, né, velho? Entropic. Ok. Quanto que vale esse daqui da Entropic? 40 reais. Ok. Mano, um Douradinho pra finalizar, Gabenzão. Um Douradinho. Tem mais um na última. Na última, Gabe. Ok, mais 40 conto. Falar pra você. Deixa eu abrir essa caixa aqui à toa. Essa caixa aqui, eu acho que foi o Kairos que mandou. Acho que foi o Kairos que mandou essa caixa. É, claro. Vai dar bom sim, vai dar bom sim, bobo. Tem um que tá mais barato, velho. 5,69 aí, ó. Dá pra gente abrir mais 15. 14. 14. Com mais a caixa que a gente abriu 15, né? De aberturas assim. 15. 80, 85 aberturas, velho. 85 aberturas. Vamos lá. O outro tá mais estompe. Ó. Legal. Nave e olo. Olo da nave tá 15, é. É. É aquela cápsula lá é bem melhor, velho. Ó. Legal, 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 legal. Esse da nave aqui é bom, velho. 20. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Mano, pensa comigo, clã. Raciocina comigo. A gente já ganhou o nave normal. A gente já ganhou o nave olo. A gente já ganhou o nave brilhante. Tá faltando o quê? Bora, Gabe. Faz a good. Ó, esse da fúria é bonito. Esse da fúria é bonito. Eu não sei se vale muita coisa, mas é bonito. 30 reais. 30 reais. Porra, vale mais do que o da nave brilhante. Fala da fúria. E pra fechar, 84 cápsulas. Um olo da Nip. Mano, será que o fumo foi grande? Ó, a gente vendeu uma M4 de mil reais entre 850. E a gente já tinha 24 guardadas. Deixa eu ver quanto a gente ganhou no final das contas. Quanto que a gente gastou. Vamos colocar cada cápsula daquela. 16 reais. 16 vezes 24. 384. Com mais mil. 1.384. Tem que ter dado mais de 1.384 pra gente ter ficado no lucro. Vocês sabem que não deu, né? Ah, mano. Tipo, não recuperamos. Porém, 1.384 mais ou menos aberto. Deu um retorno ali de 835 reais, velho. Tipo, não foi bom? Mas talvez em um futuro se torne bom, velho. Eu vou guardar tudo. Mês de 2021. Vou colocar tudo nessa cápsula aqui, velho. 2021. Esses da Tailu talvez valorizem. Vamos lá, clã. Abrimos então 84 cápsulas. Lá na Valve, né? Vamos abrir 84 cápsulas agora aqui no CS GONET, velho. Pra ver o que que dá. Eu vou abrir a de 20 conto mesmo. E que se lasque. Vem de tudo. E eu vou abrir 84 cápsulas da Premium Capsule. Ai, vai dar merda. Vai dar merda. Vai. Caralho, tem até Crown Foil. Nossa, mas pera lá, clã. 84 vezes 20.36. 1.710. Tem que vir mais de 1.222. Se vier mais de 1.222, compensou. Porque quando você deposita no CS GONET, você usa o cupom SORT, que dá 40% de bônus. Então tem que vir mais de 1.222. E no total, a gente vai abrir então, clã. 84 mais 84, 168 cápsulas de adesivos. Mano, eu vou abrir de 5 em 5. 5. Tem que vir mais de 1.222 em adesivo. Olha, esse da mouse é caro, não é não? Preveja mamado. 10. Caralho, tem até Titan. Opa, mouse e gold. É, mas é 20 doll. Tem iBuy Power. Ai, se pariu. Vamos lá. 15. 70. Meu Deus. Aqui foi bom. 80 agora, né? 80. E 4. A gente vai abrir mais 4. 80. Vem um Hellraiser de 552 dólares. E 4. Caralho, eu nem tinha visto, velho. Do nada. Pumbare. Vamos ver. 1.706 dólares. A gente gastou 1.222, não foi isso? Foi. Usando o cupom sorte, é claro. Foi bom, velho. Foi muito bom. Mas também graças a um adesivo, né? Que não está disponível. Senão eu pegaria. Eu pegaria esse adesivo e foda-se. Você é louco. CSGO.net cupom sorte, 40% de bônus. E, mano, chegamos à conclusão que até na cápsula de adesivo, o CSGO.net dá um pau na Valve, né, velho? Um pau! Faltam quantas para as 200 cápsulas? 32, então. Vamos lá. Vamos abrir aqui, foda-se. 10. Olha eu jogando meu Profit por água abaixo, né, velho? 20. 20. 30. Mano, podia vir algum Catóvit 2014, né, velho? De novo. 30 e... 30 e... Uou! Vamos! Agora dois aqui. Sabe o que tá? Vamos! CSGO.net, eu te amo! CSGO.net, eu te amo! Esse da nave é caro, hein, velho? Também não está disponível. Mas o bom é isso no CSGO.net, né, velho? Não tá disponível o adesivo, a skin? Eles te oferecem um monte de skin aqui pra você pegar alguma que você tem interesse, mano. God demais, velho. God demais. CSGO.net, cupom sorte. Abrimos 200 cápsulas de adesivos, sendo 84 lá dentro do CS. Abrimos as cápsulas de 2021 em Estocolmo. E aqui abrimos a cápsula Premium de adesivos e ganhamos um adesivo Katowits 2014, velho. Ganhamos um Katowits 2014 e um Katowits 2015, né? Então ganhamos um 14 e um 15, velho. CSGO.net, cupom sorte, 40% de bônus. Seu depósito até na cápsula de adesivo, nós forrou o mundo, esqueçando tudo.